Muito bem, muito bem, eu sou o Paulo Cois, estamos de volta aqui com o Barro dos Gate 3. Finalmente, graças a esse meu chat maravilhoso, que me... Assim, eu vou dar moral pra vocês, mas também tem parte minha também, porque como eu falei, há uns 3, 4 dias atrás, eu tava aqui, eu falei, nossa, tem uma engrenagem aqui, só que eu tava sem o kit de ferramenta, o kit de ladrão, pra poder destrancar a engrenagem. E como ainda tava no começo do jogo, eu queria explorar mais o mundo e tal, agora que eu voltei pra cá e me lembraram de desarma parada. E aí o Alasahel falou, não, uso o Guidance também pra poder melhorar as chances, não sei o quê. Deu tudo certo, abrimos a porta secreta e agora vamos seguir em direção ao final do acesso antecipado do Barro dos Gate 3. Espero que vocês estejam curtindo essa série, que tá sendo uma tortura. É a melhor tortura que eu já participei da minha vida, porque o jogo é bom, mas tá quebrado pra caramba. Espero que vocês estejam curtindo, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir no Twitch, o twitch.tv.paulocoy, que é onde eu gravo os vídeos ao vivo e troco ideia com a galera aqui do chat. Vamos lá. E vamos lá naquelas, né, porque minha personagem aqui também tá sofrida, viu? E ela... Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. A gente pensa depois o que faz com ela. Eu não sei se eu utilizo uma poção de cura ou se eu utilizo uma magia. Magia a gente recupera depois, né? 10 pontos de vida, melhor do que nada. Vamos lá, Astarion. Lead the way. Tá faltando chão, né? Ah, obrigado. Tem uma tocha. Ah, vou... Ok. Tchau. Ok, ela não acende a tocha. Onde nós estamos? Saloon Outpost. Yeeey! Blood Moon Gen. Eu já salvei o jogo, já né? Tem um barril aqui que eu acho que ele explode pra caramba. Vamos acendendo aqui os lugares. Irmão, pra que isso, cara? Parede com óleos. Barril com água, barril com óleo. Tá, só tô gostando, tô gostando. Meu Deus, que susto. Ah, um baú. Um baú. Um pergaminho de falar com mortos. Uma joia. Um abraço. Ah t, beleza. Dá pra pegar essa joia maravilhosa, será? A joia de ser lune não, é sacanagem É tipo chutar o Ferenda, tá ligado? Tá, porra Que que foi isso, irmão? Menino Waypoint Discovery, cadê? Onde, 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 onde? Cadê o Waypoint? Ali! O Waypoint! Ai, obrigado Vamos salvar muito o jogo agora Pronto Underdark, forte Puts, grila Chegamos no Underdark Não acredito que a gente tá no Underdark Estamos no Forte Underdark, meu amigo Me respeita, cara Chegamos num lugar importante Temos um log aqui, que eu não vou ler Que é nessa hora que eu faço merda Que era pra eu ler essa parada Chegamos em Umbra Eterna Caraca, será que a tradução desse jogo Vai seguir a tradução do Da Galápagos? Fica aí a interrogação Abra 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 que é sucesso, psirico Sabia Chega Já passei, já passei Uou, 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 uou Uou, 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 uou What the fuck? Essa porra, né? Qual o diferencial da tradução do Galápagos? Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Tem muita coisa, cara. Tipo... Que tal você chamar a minha raça que... Ela não são os Tifelins? Na tradução da Galápagos, são os Tiferinos? Underdark? É Umbra Eterna? E por aí vai. Mas tem algumas coisas que se mantém. Tipo... Eu já vi que Baurdus Gate... Ele fala Baurdus Gate. Os portões de Baldur. Tipo... Filme dos anos 80, tá ligado? Opa. Ah, esses fungos estão em todos os lugares. E na frente, porque... Esse ladinho aí tá... Tá meio zoado. Ah! 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 Those things are vicious. Minotauros Que agradável Porra, eu nem sei o que eu faço, velho Vou vir pra cá, pra trás da galera Eu vou lá, hein? Fique à vontade, tá? Seu Minotauro Finja que eu não estou aqui No escuro vai ser foda, hein? Mas a gente acerta assim mesmo Eita! Caraca, você viu o jump Desse Minotauro, velho Porra, mas ele tomou dano também Não, não tomou não Caraca Dancing Light Tenho Boa Jogar na brodinha Mas ela está dormindo Por que ela está dormindo? Quer dizer Tenho Dancing Light? Eu tenho Light Light eu tenho Deixa eu dar uns passos pra trás Com licença Não tenho mais magia de nível 2 E só tenho E tenho Três magias de nível 1, eu acho Eldritch Blast Cantrip Boa Pistolou, pistolou, hein? Reckless Meu amigo Meu amigo Tem um monte de boneco aqui Pra você bater E você vai vir Não vai Não vai Vai Ah, não matou, otário Vaca Critical hit Boa, mandou bem Ó, o vampirão está bem, hein? Pachacuti Nossa Pachacuti Sings Too soon É, acontece Tomou brownie O cara Veio Esse Minotauro Veio lá da puta Que pariu Caiu em cima De todo mundo, cara Ah, esse combate aqui Já está Meio complicado Mas vamos lá Ahn Ok Está muito escuro, hein? Mas aqui é 88% De chance De acerto Apesar que eu vou tomar Um ataque de oportunidade aqui Mas Vai valer a pena Ou não Continua Vai dar bom Puta merda Deixei Deixei Aterrorizado E foi crítico Cara, eu acho que eu vou Usar o meu Action search Pra dar logo um GG Nesse cara Levanta, amiga Amiga, sua louca Estolou, hein? Vixe, caiu a healer Agora, hein? Quem caiu foi a healer Ok, mas dá pra levantar Não dá Não dá Porque ela caiu agora Toma um brownie Resistência a fogo Toma a poção Vai Tá com 3 pontos de vida Pronto E se posicionar Um pouquinho afastados O bicho tá pegado Opa Dancing Light Dancing Caraca Que bonito Dezenove E está aterrorizado Essa porradaria Tá muito bonita, hein Rapaz Menino Que beleza Levanta a brodinha Cara Aí não tem jeito Levanta a healer Show E vamos já Criar uma condição Aqui De É Ataque de oportunidade Se tivesse mais um Ataquezinho, hein Shield Minhas magias de cura Foram pro Belelel Eu tenho um healer Ah não, na verdade Sim Nossa Ataque de oportunidade Fugiu Outro ataque de oportunidade Vai fugir mais Vai tomar terceiro O homem fugiu Muito, cara Tio Tote agora Tio Tote 84% de chance de acerto Tem Um de dano Maravilha Sempre quis dar um de dano Pô, o problema é que não vai dar pra chegar lá A não ser que eu ative um dash Não, aqui já dá Eu vou chegar lá primeiro Putz Ah, o Dancing Light Ficou aqui Eu pensei que ficava nela Dá nada não E aí Acerta ou não acerta? Mas a gente ativa um dash Não tem problema Só pra dar uma encostadinha Ah, não tem mais action Droga Vampirão Seguinte Pegou Ah, curandeira Pronto, as magias de cura vieram Ela mesma Ela mesma, né, cara Puta Que pariu Meu amigo Movimentos rápidos Tio Tote Tio Tote Ah, eu lembrei Essa magia Eu esqueci Era pra ter lido a magia Olha aí Danadinha Na hora que acertou Não, não foge Não, foge Não Se bem que se ele me fizer um ataque Ele vai pegar fogo dos infernos Aqui E minha personagem vai explodir, né Isso daí A magia que eu lancei é Se o meu personagem receber dano A pessoa que Que me deu dano Vai pegar fogo O fogo do inferno Esqueci Era pra ter lido a magia antes Ah Ele voltou pra luz Porra, não vai dar, véi Toma Doze de dano Bora lá Vamos lá Vampirão, vampirão Só dá aquela Ó, vamos lá Saca do Saca a faquinha Calma Mas não, cara Como assim? Não dá pra chegar aqui atrás? Dá sim Dá sim Aí Devagarinho Puxa o backstab Sneak attack 84% de chance de acerto O Minotauro O Minotauro fez estágio no Circo de Soleil Essa foi boa Vamos lá Mas ainda tem duas pessoas pra jogar antes do Minotauro O problema é que a Clériga está longe demais Mas se eu ativar o dash O dash é action, cara Posso lançar magia Forte Não, não precisa ser forte, não Só precisa acertar 84% de chance de acerto Larga-lá 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 Cara, short rest Pelo amor de Deus Vamos fazer um short rest Caraca, a galera recuperou bastante ponto de vida A gente recuperou algumas magias Vamos seguir em frente Amuleto do Worthy Aumenta a resistência A dano de corte De slashing Slashing é corte? Só que Vulnerabilidade Em Bullden join Jeon Bullden join Que tipo de dano é esse, cara? Pronto HP a gente tem Só não tem Impacto Valeu, Lazahel Ok Não é por aqui Ok Caralho Caralho, meu irmão Que labirinto escroto Agora tem essa fumaça aí Fumaça do Lost A gente vem pra cá? Tá Eu acho que já suspeito Do que a gente pode fazer Joga o item Joga o item Ok Não era bem isso Que eu tava esperando Mas Vamos lá Maguinha Mas está vindo Mas está vindo Rush Você está ouvindo Vamos lá Me diga que eu não estou imaginando A voz Evil Cleric Meu Deus do céu Evil Cleric Cara, eu cliquei no personagem Certo Na hora certa Oh, wow Faço uma prece Para ganhar Fortitude Contra Alguma coisa mental Controle seus pensamentos É, controla seus pensamentos Porque você não é o único Que está ouvindo Tá chegando Não deu nada Da nada Da nada Vamos lá Opa Ok Ok Knask Não sei o que Provavelmente O que está causando A confusão Não vão chegar perto Eita Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Cara, tem que matar Essa merda Ok Entrei no modo De De turno Agora a gente pode Matar ele O Let Errou Ele tem 105 pontos De vida Velho Ele tem Eu só tenho Uma magia De nível 1 Ele vai ter que apelar Para algumas coisas Aqui Caraca Meu irmão Tá muito épico Isso aqui Bicho Tá muito épico Cara É só um Vai É verdade Aqui a gente Entra na regra Clássica Do Dungeons & Dragons E se a gente tiver Em vantagem numérica De turnos A gente está ganhando Então vamos nessa Mas vamos apelar Vamos usar os nossos Melhores recursos Desce 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 Cadê o Desce Errado Desce Light Não Ah cara Falhou Desce Light Perdi na Concentração Vai estar disponível No próximo turno Eu acho Que eu botei um equipamento Nela Que ela tem Acesso Desce Light Não vai Embora Não Ih tomou Não vai Embora Não Foi isso Foi isso Errou Aparentemente E aí Amigão Vamos conversar Minha maga tem praticamente Somente Cantrips Catarrada Provavelmente Vamos lá Deixa eu ver o que a gente pode fazer Com esse carinha Não veio nenhum slot de nível 2 Então Vamos pegar nossa melhor magia de nível 1 É um trip Eldritch Blast Ela não deveria ter usado o Eldritch Blast Porque ela utiliza Ela utiliza O carisma Ao invés da inteligência Apesar do meu carisma Tá ok Como é que tá A HP da galera Pô Vamos a um Blast Cadê Eu não peguei um Não Não Cara Eu não peguei Benção Não acredito Eu não peguei Benção Pra Pra Clériga Não 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 peguei Ó Blast Aqui Tem Bane Mas não tem Blast Vamos dar um Bane Não Tem Tu Vai De Bane Vai Lança Um Bane Do Bulete Bulete Fica Meu Né É um Estranho O nome É um Estranho Ih Lá Vamos Nós Empurra Empurra Esse Bulete Aí Vai Deu Um Totó No No Figo No Rim Desce E Nossa Mas foi na calúnia Beleza 14 de dano Agora é sua vez Amigão Ele arregou Ele arregou Amigo Ele vai aparecer Depois Né Tô sentindo Que ele vai aparecer Depois Vamos lá Tim Asking Torch Stalks Eleve Combination Get Confused By One Or Blown Up By The Other Tadinha Da Githiank Não está Enxergando Nada A Githiank Não está Enxergando Nada Cuidado Essa porra Vai explodir Vai Sabe aquela visão Além do alcance Jogador de RPG É foda Né Caramba Nossa Nossa mano Na hora que eu encostei Na parada Eu Hum Essa ré vai explodir Opa Pra cá tem alguma coisa Pô Tem um backpack ali Calma Vai devagar Vai devagar Vai devagar Manda outro Ignis ali Ignis Vou mais Mais Vixi E Virou The Last of Us Virou The Last of Us Hein Puta Merda Mano Porra Não estou pronto Para batalhar Nenhuma não Peraí Cadê a mochila Que estava aqui Explodiu Também Foi para o Beleleu Ah Ah Mas quero Uns Pergaminhos Ali F5 Cara Estou querendo Fazer um long rest Estou ficando Sem magia Peraí Pega essas paradas Irmão Larga Larga de citar Ah velho O cara não quer pegar Ele não quer pegar Os pegaminhos Eu pego essa porra Ah não Bugou Cara Bugou 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 Os pegaminhos Aqui Arrasta os itens Vamos ver Não vai Não vai Pique Vamos lá Pique Não tá indo Não vai Não vai Ah meu Deus Olha isso Não funciona Ah vou castar Vamos ver se eu consigo castar Não vai Foda-se Não funciona Opa Bom Temos dois caminhos A gente pode descer Ou a gente pode falar com aquelas feras ali Vamos falar né Nós somos seres sociáveis Hello 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 there A gente pode descer A gente pode descer Caraca, é o seguinte, essa criatura aí, o Sovereign, ele tá, começou a cantar uma melodia que começou a dominar a galera aqui. E vamos lá, vamos tentar. Pessoazão. Eu sou um viajante em busca de aventura. Eu sou, estou viajando em busca de cura. Boa. Ele perguntou qual era o meu propósito. Passei, hein? As raízes do fungo invadem sua mente, provando pela verdade. E ele começa a tocar uma nova melodia. Bom. Sovereign é o seu velhão ali. Pô, a galera parece que é do bem, hein? Eles tentar, eles utilizaram uma magia meio doida. Mas, agora eles me liberaram. E o Sovereign é o fungo, é o The Last of Us vovô. Vamos falar com ele. Duergar. Ih, ó. Primeiro Duergar que a gente vê, hein? O Duergar são os anões de Underdark. É tipo um anandrô. É tipo um anandrô. Deixem-se esse. Vem comigo. Nós temos que falar. Vale comigo. Nós precisamos... Vem até mim. Precisamos conversar. Ah, esse é o Sovereign. É, rapaz. A gente pensando que ele tava chegando no final, hein? É coisa pra jogar. Aí, 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 aí. Peraí. O Sr. B, cadê? Sr. B... Pô, eu só tenho o Sr. B. O final da aventura de Tormenta 20, eu falei que vocês estavam embaixo da caverna, mas que tinha fungos e coisas florescentes. É isso aqui, bicho. É exatamente uma região tipo essa, cara. Porra, é exatamente isso que eu queria descrever pra vocês. Só que um pouco mais florestal. Sacou? Pô, que irado, velho. Porra, cadê o vovô? Aí, o vovô. Cheguei no vovô. Nicodemus aí, ó. Cara, isso aqui tá com cheiro de que vai dar merda, maluco. O que é que a criatura faz? O Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Okay, carne faladora, eu vou te mostrar a memória. Preste atenção e aprenda. Legal. Os Duegars, ele compartilhou com ela. Peraí. O Sovereign's song slows to the pace of a dirge. Ele é still in mourning. We lay waste to many, but intruders remain. Lakewood. O Sovereign's song holds, as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Duegars invaders near Lake's edge. Cleanse the rot. Destroy them. Vamos lá, o que aconteceu foi o seguinte. O velho fungo aí, o velho The Last of Us, compartilhou a memória com os personagens. E a gente viu os Duegars, que são os anões cinzentos que vivem no Underdark. Que são vilões, na maioria das vezes eles são evil. Eles chegaram aí nesse lugar e saíram matando os fungos tudo. Matou criança, cacifinina total. E aí, ele tá pedindo ajuda pra gente tacar nos drawl e eu vou ajudar. É isso aí, vamos nessa. Por que esses Duegars atacaram? Estão procurando o Gnomo. É um... Convidado. Ok. Eu vou dar um jeito nesses Duegars. Não posso te ajudar com guerreiros. Muitos foram perdidos. Mas assiste esse presente. Vai ajudar a exterminar. Putz. Tá putaço, velho, hein. O Sovereign te dá uma visão mais de novo. Uma wall de vines partindo para revelar o glória. O reino de magia e mente. Cleanse o roto e eles são teus. Você faz o Círculo a serviço. Nós vamos esperar a palavra. Percebemos dois itens. Me curou? Curou um... Curou esse cara aqui. Ah, é o do RH Servo. Agora me deu dois itens. Vou ver aqui. Duas salsichas? Não. Cara, esse aqui fica muito bagunçado. Fogo alquímico. Enfim. Ele me deu dois itens. Depois a gente olha o que foi exatamente que ele me deu. Mas ele me deu uma missão também que não registrou aqui no quest log, eu acho. Mas a gente vai dar uma olhada aqui depois. Para revisar o quest log. Tá muito doido isso aqui, velho. Tá doideira, mas tá ficando legal o jogo. Cara, e eu pensando que o jogo estava acabando, hein. Nada, meu amigo. Já apareceu muito mais missão para a gente fazer. E aí E aí E aí E aí E aí